A maioria das vezes que encontramos Jesus no Novo Testamento, vamos ver Ele fazendo o quê? Ensinando. Quando eu falo ensinar e você analisa os 66 livros da Bíblia, você vai encontrar a maioria dos profetas, patriarcas e todos aqueles do Antigo e do Novo Testamento. Todos aqueles que fizeram parte da Reforma, protestantes, eles ensinaram a Palavra de Deus. O público deve aprender algo com o seu sermão. O público deve entender o seu sermão e através do seu ensinamento gera fé. E o que salva? A fé. A fé é gerada através do ensinamento, da pregação verdadeira da Palavra de Deus. Você só terá sucesso na sua pregação quando o conteúdo que você está pregando ter ensinamento e as pessoas colocar em prática o que você está ensinando.